Bom, como combinado, eu trouxe aqui um material para você dar uma olhada. É justamente o material sobre o que nós conseguimos ver até agora. Ainda bem que você está gravando, porque... O Walter falou que podia gravar. É. Então, eu trouxe aqui umas fotos. Uns documentos aí. É, depois a gente dá uma olhada. Isso aqui é um analisador de espectro. Pode filmar? Pode filmar. Pera, eu estou de cabeça para baixo, eu acho. Deixa eu ver aqui. É assim? É. Esse equipamento mostra a frequência em uma faixa de espectro. Então, é um equipamento que a gente está utilizando para poder trabalhar isso. E nós conseguimos descobrir... Posso ver aqui? Pode. Que essa criatura está emitindo um sinal variável na frequência baixa. Aham. Então... Está entendendo tudo? Estou... Estou entendendo mais ou menos. Tá. Depois, qualquer coisa, você busca lá no Google e você vê qualquer coisa assim. Aham. E de tempos em tempos, esse sinal que a gente estava inicialmente pensando que era apenas um ruído branco, né? É... Ele mudou de intensidade, né? E ficou de modo randômico, né? Sim. E em certas situações começou até a interferir em instrumentos que trabalham com RF. Aham. Então, quer dizer... Espera aí. São distantes. Não quer dizer que a criatura, o Juca, estava emitindo uma frequência eletromagnética? É... Ou uma frequência de rádio, sei lá. Nós vimos que ela emitia alguma coisa, mas não sabendo ainda o que que era. Então, usamos antena tipo uma corneta espiramidal, né? Aham. Que ela emite o sinal para o analisador de espectros e aí a gente começou a analisar essa onda, para poder saber direito o que que era. Aham. E o que seria essa emissão eletromagnética? Bom, não sabemos ainda. Ainda não entendemos... Ah, quer dizer, eu digo emissão de rádio, né? Exatamente. Ainda não sabemos, ainda não deu para entender exatamente o que que está acontecendo. Só podemos especular. Mas o que a gente está sabendo, na maioria das vezes, o sinal é de ondas curtas, HLF, né? Aham. Que ele manda... Que ele deve estar mandando. É super compactado ou pouca coisa, né? Então, que não dá para a gente ficar percebendo. Mas que chega mais ou menos de 3 kHz, mais alguma coisa assim. Mas que já chegou a picos de 60 kHz. E já disseram... 60 kHz? Exatamente. E já disseram que já chegou a 957 kHz. Então, quer dizer... Ainda é uma coisa que ainda estamos analisando muito para poder ter certeza do que que está acontecendo. Isso, então, seria algum tipo de localização? Sim. Aham. Mas eu não entendo essa... Seria uma... Você acha, então, que a criatura está emitindo... Seria uma forma de telemetria, né? Aham. E... Por isso que nós tiramos de lá, de Uberlândia. Por causa da ação... Ação... Desse efeito. Tem. Tem. O Vortex chegou a comentar... Que eu... A questão do... Essa questão de você querer... Tem que tirar o... O Juca lá da... Da... Daquela... Casa lá de Uberlândia. E... Porque estava tendo... Bastante casos de... Tráfego hotel na proximidade da área e tal. E a... Chegou a ter até um conflito, né? Para... É. Exatamente. Para evitar... Para evitar que a gente não tenha problemas. E principalmente que alguém... É... O... Então quer dizer que vocês tentaram... Bloquear essa emissão? Foi isso? Sim. Sim. Tentamos. Mas aí é que tá... Não... Não conseguimos e... Quando a gente colocou ele numa sala de isolamento... O bicho ficou mais burro. Ficou... Sei lá. Se antes ele não sabia muita coisa... Agora então... E é uma coisa meio que inconsciente. Então por isso que ainda estamos analisando... Estamos... Mas ficou mais burro? É. Ele... Parece que ele desliga, né? Tira da tomada. Então ele vira um... Imbecil. Hum... Que coisa, cara. E aí... Aí... Então vocês chegaram a fazer alguns exames nele e... É. Foi por isso que nós ficamos desconfiados... Dessa emissão e aí a gente fez outros exames, né? A gente fez exames de tomografia, né? E... Pra dar uma... Uma noção mais clara do que tá... Tá acontecendo, né? Aham. Você fizeram tomografia? Fizendo tomografia. É... O Vórtex falou que eles iam fazer. É... E o resultado foi que a criatura apareceu cheia de implantes. Aham. Cheia de implantes? Cheia de implantes. Caraca, meu. Tá ventando pra caramba. Você sabe a questão dos implantes, né? Ah, sei. Os implantes dos abduzidos? É. Aham. Isso aí. Então nesse, no caso dele, ele tinha implantes na ponta dos dedos, né? Na coluna vertebral e na cabeça. Tem um em cada dedo? É. Na cabeça que você disse? Na cabeça também. Então o que eles... É no cérebro? No cérebro. Aham. E aí? Aí que ele disse que não poderá. A gente não pôde mexer. Aham. Então a gente tá fazendo análise, mas pelo que você tá sabendo em relação aos exames, né? Os companheiros da cápsula dele também tinham. Aham. E vocês não puderam tirar nada disso? Não. Não. A gente tentou tirar, né? Mas não podíamos tirar nenhuma deles. Nem fazer nenhuma ação evasiva em cima do corpo. É. Mas... Já tentaram fazer isso no passado e a coisa não... É? Não deu certo. Não rola. Então quer dizer que os implantes são o quê? São metais? São implantes metálicos? São metálicos e ficam na extremidade, na porta dele, na coluna, na cabeça. Você quer ver a foto dele? Eu quero. Pode gravar, né? Caraca, mano. É o pé do bicho, mano. Caraca, mano. Que isso, cara. Quatro dedos, cara. Que caraca. Ah, os implantes são essas coisinhas, né? Exatamente. Aham. Vejo só quatro dedos. Não sei se tá dando pra pegar legal. Por causa da luz aqui, mas... Então, esses implantes, é... Eu não posso deixar contigo. Pô. Então... Nem uma cópiazinha, né? Não. O máximo que você pode tirar daí. Só filmar, né? Tá bom. O Vortex tinha falado essa parada, então. Mas, então, quer dizer que você... Você sabe que o implante é metálico, né? Tem um em cada ponta dos dedos, e dois na coluna e dois no cérebro, como você falou. Exatamente. E eles emitem... É... E eles emitem na radiação, né? Na hora de 10 miligraus. Né? Aham. O implante da cabeça, ele emite 90 miligraus. Então, por isso, que a gente tá com um certo receio de fazer essas... E você, você acha que o implante da cabeça, então, é o que tá emitindo maior quantidade de onda eletromagnética? Exatamente. Então, que seria, provavelmente, o emissor do sinal de onda de rádio, não é isso? Isso tudo é especulação. Porque ainda estão investigando, ainda estão vendo, então ninguém ainda tem muita certeza. Até isso que eu tô te mostrando agora, pode até ser que amanhã isso tudo mude por outra coisa, mas é só pra você ter material e você colocar pra você tá com essa visibilidade toda. Entendi. É... E você tem... Vocês não fizeram nenhum exame, assim, de retirada do implante do Juca, né? Como você falou. Mas a questão do... É... De outros implantes e tal, você tem alguma informação com relação a... Tentaram fazer... Tentaram fazer uma retirada em outras situações desses implantes e fizeram tomografia também. Aham. E o que não foi bem sucedido, né? Fizemos tomografia também. Ah, ele deve estar emitindo naturalmente. Isso eu sei porque uma vez eu precisei fazer tomografia e a obturação afeta a onda eletromagnética da tomografia. E com isso gera uma distorção no resultado. Agora o que eu tenho pra mostrar é... Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. É... Os exames, a metalurgia e outros implantes. Ah, esses então são exames de outros implantes, não são os exames do Juca, não. Não. Não sei se vai... Vamos ver... Tentar que dá pra ver... Tipo de objeto... Essa saca é em inglês? Impossível, implante... É... É... Naturalmente o laboratório não foi feito aqui, não é isso? Não. É por isso que tem essa parte marcada aqui. Daí você molha tudo pra você, não é? Tá. Legal. E tem mais alguma coisa assim? Vamos chupar. Opa! É... Isso aqui são os exames também, a análise, não é? Do material. Um gráfico. Um gráfico. Um gráfico. Aham... 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 Então obviamente tem algumas outras coisas ali que depois você pode pegar e... E colocar... Ou ser tão específico em relação a isso. Isso então seria uma fotografia... Micro... Uma... Fotografia... Microscopia do... Do... Aham... Mas isso... Isso não é do Juca então? Não. Mas é... Esses foram de outros... Outros implantes... Aham... Que eles analisaram... Entendi. E... Até por isso... A questão do cuidado em relação a esses... A esses exames agora. Entendi. Eu tenho aqui pra te mostrar uma das apelações que fizemos pra tirar... Puta que merda! Caraca! Os implantes... Os implantes... Ah, isso é uma cirurgia de... É. Nossa Senhora... Que descredo... E... Mas isso... Isso é o que? É gente isso? Não... Não posso te dizer... Aham... Eu posso te dizer que foi feito... O que é? Ou quem é? É... Aham... Entendi. Quer dizer então que... Você sabe me dizer mais ou menos qual seria a composição química desses implantes e tal? O implante é metálico, né? E... Todos eles são baseados em alumínio, né? Cálcio, cobre, ferro, magnésio, manganês, né? E sódio... E... Eu tenho aqui um resultado... Né? Vou mostrar também em relação a isso. Quer ver? Olha só... O importante que a gente tá fazendo aqui... É que eu tô tentando passar pra você... As informações que a gente conseguiu, né? E... Principalmente... Misturando... Não misturando, né? Mas tentando colocar luz no que é ficção e no que é realidade, por exemplo. Aham... Porque a realidade é que... O tamanho do pulmão que ele tem, onde ele respira nitrogênio... O pulmão dele não justifica o volume, né? Pro tamanho do corpo, né? Isso é uma das coisas reais, né? Aham... E o exame que a gente fez de... De... De cultura microbiológica, né? Concentrado no lipídico... Que compõe material... De excremento de juca... A gente descobriu que tem... Ali dentro... Um outro organismo... Vendo ali dentro, né? E que... Esse organismo... Microscópico... Ele... Pode... Se tratar de protozoário... Aham... Né? E que... Principalmente... É... Tá... Tá vendo um consenso aí... De todo mundo... Até... A gente fica até meio... Meio doido em relação a isso tudo... Que... Que... Parece uma bactéria... Essa coisa... Aham... Mas se for uma bactéria... É gigante... Tá? Aham... E pra você ter uma ideia... Uma bactéria tem... Tem... Ela pode copiar... O... Seu DNA... É... E ela... É... Oitenta mil vezes... Né? É... A mais... É... O tamanho dela é oitenta mil vezes maior do que o seu DNA... Então... Ela pode... Tipo... O DNA dela pode ser vinte e cinco vezes maior do que o DNA de uma célula humana... Aham... Aham... Então... Tenta entender o que é que tá acontecendo aqui... Então... Quer dizer... Você tá querendo dizer que tem... Tem dois aliens? Exatamente... Um dentro do outro... Né? Caramba... Caraca... Meu irmão... De como ela é... É isso que tava dentro dele? Exatamente... Eu que não entendo muito... Quando começaram a me passar... Eu já fiquei meio... Olha aqui... Um material diferente... Esse... Tipo um plástico... É... Que aí é a ampliação... É assim... Né? Bem louco isso, cara... Olha só pra esse treco... É... Agora tem outra coisa... Que... Que... Que a gente tem que ver... Que essa bactéria... É... Se for realmente uma bactéria... É... Se for realmente uma bactéria... Se for realmente uma bactéria... Se for realmente uma bactéria... É... 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 Altamente especializado, né? E parece que os cromossomos dela... É... É... Tem 70% de regiões codificantes... Né? Tá... Tá... Acompanhando... Ou tem que... Vai ter que... Acessar o Google... Não... Eu tô entendendo mais ou menos... É... Bom... A bactéria... Que tem mais ou menos... 70% de regiões codificantes... De... De proteína... Pra você ter uma ideia... Nós só temos 5%... Né? Mas você tá querendo dizer... Que essa bactéria... Essa coisa... Sei lá o que é isso... Esse troço que tá dentro do... 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 Exatamente... É... É... Uma coisa... Mais... Mais... Bem feita que um ser humano... Ela... Ela... Ela tem tudo... Dar... Todo um indício de ser um organismo planejado... Quer dizer... Que foi criado pra... W... em relação a isso que a gente está achando agora, nós estamos na idade pré-histórica, para trás da Terra. E hoje em dia a gente já faz uma série de experimentos. A gente construiu um cromossomo, idealmente artificial, imagina o que é isso. Apesar de nós estarmos trilhando mais ou menos o mesmo roteiro, vamos dizer assim, mas ainda estamos muito longe disso. Mas a tecnologia humana aponta para a mesma direção. É aquela coisa, se você tivesse o poder de melhorar o ser humano, você não faria isso, você faria. Faria. É a mesma coisa que se passa e que a gente fica pensando. Eles fizeram isso no decorrer dos anos e foram melhorando, melhorando antes de chegar ao nível que eles chegaram. Nós estamos trilhando no mesmo caminho. Só que se vamos chegar a esse ponto, eu já não sei, porque já está dando medo do que nós estamos observando. Então, é complicado. Entendi. As que relataram, que eles conseguiram ver, isso parece que ajuda na respiração da criatura. E tudo se encaixa mais ou menos, mas não se explica direito, porque é muito técnico, eu não sei muito bem o que eles estão querendo colocar. Mas, no lado básico, no resumo, até que depois o Vortex vai mandar para você lá detalhadamente, já que você gosta de todos os termos técnicos para poder colocar, aí você vai ficar sabendo exatamente. Acho que ele já devia até ter mandado. Se ele não mandou, aguarda que ele vai mandar tudo para o e-mail para você. Fica sossegado. Abrir o bicho é besteira. Era melhor a gente não fazer. É melhor a gente esgotar todos os exames possíveis, imagináveis, que der para fazer com ele antes, de qualquer coisa, para poder a gente ter todos os cuidados prévios e saber exatamente onde a gente está pisando e não ter nenhum outro tipo de problema, acidente, seja lá o que for. A gente está sendo enviado para alguém. Então, parece que a gente está sendo enviada para as sondas. Então, por isso que a gente teve que mudar de local para não... Ah, por isso que eles tiraram a criatura de Uberlândia lá. Exatamente. Mesmo que o sinal seja bem fraco, tipo até a 1,5 KHz, mas a gente prefere se resguardar e colocar num ambiente onde seja mais controlado e que a gente saiba que não possa ter nenhum tipo de interferência, principalmente aqui fora. E o que a gente menos precisa é ter um resgate do soldado Ryan aqui. que é essa emissão, você disse que ele fica burro, né? Como é que é isso? É, fica burro. Burro, fica burro mesmo. Burro, idiota, sabe? Parece até meu soldado aí. Ele fica burro... É, completamente idiota. Nem macaquinho. Mas, tipo assim, você pode explicar mais isso? Você tem que parar de pensar, tá? Começar a pensar, abre a mente, né? Veja como o alien desceu da nave, que ele era esperto, era, sabe, inteligente. Tenta imaginar assim. Veja como o alien desceu da nave, ele era inteligente. Aí, dois deles foram surpreendidos, saíram fora, aí ele ficou. Pode ser, acho que tudo esperto ou não, mano. Aí, a gente... saíram fora, o que você diz, eles foram abatidos. Aham. Aham. Entenda-se como dizer. Ó, o Vortex já contou essa parada, tá? Então, se você tá usando, você precisa dar, bebe, é nada, só... Ok, tá. Aí, capturamos e colocamos no carro. Levamos pra casa, colocamos uma caixa, e viajou, tava tudo uma beleza. E levamos até Uberlândia, né? Tá, ok. Alternando momentos de temperamento, mas, né? Sem maiores... Aham. Aí, começamos a notar que... Ele dava aquele tremelique, né? Que o Vortex falou e tal. É, exatamente. Começamos a notar que ele... Tinha momentos que ele ficava... Sabe quando você chega e você fica meio... Não sabe onde tá? Então, nós vamos notar que esses eram os momentos de burrice dele. Aí, a gente começou a pensar que ele fosse meio autista, sabe? Autista, né? Fosse mais ou menos assim. Então, todo autista é um ser inteligente de uma outra forma. Então, a gente começou a analisar desse jeito. Só que quando nós colocamos isso aqui de vídeo no cativeiro, né? Vimos que ele ficou interessado naquilo. Ficava olhando pela janela pra poder ver detalhes, pra poder ver, né? No aparelho de TV, né? Que assistia lá pra poder ver o que que tinha por detrás daquilo. Vocês estavam acompanhando, então... Exatamente. Então, a gente tinha uma noção que ele tinha uma curiosidade, então tinha ali um mínimo de interferência. Quando nós bloqueamos, né? Então, calma aí. Quando você botou o aparelho de TV lá, ele demonstrou uma inteligência. Exatamente. Aí, é... Não é inteligente, não é burro, né? Sim. Aí, então, a gente chegou, né? E... Começamos a tentar bloquear esse sinal que ele emitia. Aí, então, né? Ah, tá. A gente percebeu que ele, tipo assim, era como se você chegasse e puxasse a tomada, né? Ele ligada, beleza. O cara lá funcionava. Mas, assim, puxasse a tomada, o bicho ficava completamente, né? Fora do normal. Entendi. Aí, sim, uma mesa. Aí, tipo assim, então, o paralelo que eu imagino é assim, a gente faz uma pesquisa submarina, manda o robô lá no fundo, lugar que a gente não pode ir. Mais ou menos. Bobear. Aí, o cara vai lá, corta o cabo, o robô vira um completo, um elefante branco submarino. É o que é isso que você está querendo me dizer, tipo... É, o que nós estamos desconfiando é que, de repente, ele não é... Não tem só um alien ali. Tem, vou dizer, vários, mas outros tipos. Que dá a entender que ele, na realidade, é como se ele fosse um hospedeiro, né? Ou uma criatura criada para poder, vou dizer, abrigar, né? Vamos colocar assim, abrigar, né? Outras criaturas para um propósito específico. Ah, você imagina, então, que ele, tipo, fosse uma espécie de uma casca? É, um robô. Vamos dizer assim, um robô. Aham. Tá? Um robô biológico. Vamos ser mais... Entendi. Para que todos... Caraca, meu irmão. Um robô biológico. Exatamente. Então você tem a noção do que a gente está... Do que a gente está trabalhando e do que você está se metendo. Uma vez que ele está emitindo o sinal, alguém está recebendo esse sinal. Então quem seria? O que vocês podem me dizer sobre isso? É, certeza nós não temos, assim... Nós sabemos aonde está indo, né? Mas... É bom... O que eu quero te falar agora é sobre outra coisa. Deixa eu explicar sobre outro assunto. Você já ouviu falar na empresa CGG Veritas? Não. Essa é uma empresa que compartilha... É uma companhia privada, né? Que faz análise geofísica. Com sede na França. Ela possui vários navios equipados com equipamentos exclusivos de análise geofísica de alta precisão. E esses equipamentos, eles varrem o leite do oceano, né? É procurando petróleo. Isso mesmo que você está entendendo. Então quer dizer que são os navios que vão passando pelo mar e procurando petróleo. Exatamente. Então ela deve faturar uma nota preta. Muita grana. É muito dinheiro que rola em relação a isso. Pois bem. Bom, essa empresa, no caso, ela varre o leite do oceano, né? Procurando petróleo, né? Estima a quantidade e guarda os dados em arquivos protegidos, onde eles mandam num cofre lá do suíço. É uma empresa que não explora o petróleo. Ela só faz essa pesquisa e vende para outras empresas. E vende essas informações. Você tem uma noção de quanto se ganha perfurando... Ah, deve ser uma barba, né? Então, muito dinheiro. Então, o que é isso? Que ele contém, né? É, de um contêiner com informações da Petrobras, computadores que sumiram, né? E que deram uma desculpa ridícula. Desculpa esfarrapada. É, exatamente. Perdeu o contêiner. É, exatamente. E depois apareceu ou não apareceu, ou seja lá o que for, ocupar outra pessoa. Então, foi a partir daí que a gente conseguiu essas informações. Entendi. A varredura pode ser a base. Ou uma nave. É, é o que estão entrando no consenso e estamos achando que seria uma base e que existem outras bases, não só essas, como outras bases espalhadas aí pelo mundo. Entendi. E nós descobrimos também que os americanos não sabem, né? E que praticamente pouca gente sabe despedir isso. Ah, é, os americanos não sabem dessa base no Brasil. Não, não sabem. Entendi. E pelo que nós pensamos, pelo que nós estamos vivendo, estamos imaginando que essa base é gigantesca e que está há muito tempo ali. Há milênios, até. Aham. Então, porque eles estão aqui há milênios? Exatamente. Você já ouviu uma coisa chamada bloco? Bloop. Deve dar uma checada, porque nem sempre a gente acerta nesse sistema técnico. Parece que é um som, né? E que durante o ano de 1996, não, 97, foi escutado várias vezes no fundo do mar, né? E que eram, acharam bem estranho isso. Então, quer dizer que está um som captado no fundo do mar? É, foi suficiente para ser registrado simultaneamente nos vários sensores. Sim. E alguns deles separados por mais de 500, 5 mil quilômetros, né? Então, você vê que é uma coisa estranha, né? Mas e o que o senhor acha que é isso? Não, o som, segundo conta, era bem alto, né? Para ser qualquer... para ser um animal. Um animal não poderia gerar aquele tipo de som. Uma baleia, nada disso? Não, a análise de espectro de rádio mostra que a origem orgânica... A origem orgânica? É, para o mesmo não seria compatível, né? Quer dizer... Mas é um terremoto submarino, nada disso? Não, 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 não. Não sendo nem compatível com explosões vulcânicas submarinas, nem terremotos. O som é inaudível para os seres humanos, é isso. Mas ninguém, nenhum laboratório do Centro de Pesquisa Mundial conseguiu dar uma explicação para o tal de Bloop. Entendi. Então... E ele aconteceu uma vez só, não? Não. Aconteceram outras vezes, outros fatos relacionados ao mesmo. Mas o Bloop foi para algum tipo de... Acham que foi emitido por algum tipo de emissão planejada, inteligente. Entendi. Inteligência não... E ele continua até hoje, o Bloop? Como é que é isso? Olha, ele... Após o 1997, ele parou. Parou? É. Então ele silenciaram. É, mais ou menos. Na realidade, se não me engano, ocorreram outros sons, um barulho que ficou conhecido como slowdown, né? E até esse é mais promissor que o submarino, por vários tipos de microfones, né? Tipo o Bloop, então. É, exato. Separados por mais de 2 mil quilômetros no ponto de emissão, né? Então, não é... Não é compatível com o Bloop. Entendi. Quer dizer, então que a... Quer dizer, a minha pergunta é, o que que a anomalia do Atlântico Sul tem, então, a ver com o Bloop, com o slowdown, etc? Você acredita que esse barulho que foi escutado no leito do oceano, sei lá, ultrassônico, tem relação com a anomalia? Não, não sei, não sei. Não sei exatamente o que tem a ver, né? Tudo que a gente tem são indícios, especulações, né? O que a gente tá sabendo é que hoje a anomalia gera uma espécie de buraco no mando de proteção magnética do nosso planeta. Aham. E que os satélites, os astronautas, etc, passam por ali e ficam mais expostas as partículas solares e emissões providas no espaço, né? Distantes. Então, a anomalia pode ser um efeito colateral da ação de equipamentos alienígenas no nosso planeta, ou pior, uma janela criada, sei lá, propositalmente para permitir a entrada mais no espaço de algum tipo de sinal, ou vindo do espaço, ou alguma coisa assim. Para obter esse tipo de coisa diretamente da Petrobras seria mais difícil, ou então impossível, né? O mais arriscado. E foi aí que vocês fizeram aqueles tempos do roubo, tá? Exato, também, daquela fralda, daquele roubo, material, do notebook, aquele negócio todo. Entendi. Então, foi daí que a gente chegou e tirou esse material todo. Entendi. Conclui que aquela coisa que tá lá no fundo do mar é uma base, é uma base. Então, seria uma base só? Não. Teria um... Pelo que nós ficamos sabendo, teria mais de uma base. Espalhados aí pelo... E a que profundidade que essa base tá, mais ou menos? Ah, entre 12 mil e 15 mil metros, por aí. Nossa, tá fundado. É por isso que eles não conseguem acesso, então? É, por isso que é difícil de chegar e poder fazer qualquer exame ou tentar procurar umas provas em relação a isso. Entendi. Entendi. Você olhando historicamente, você acha que essa base, em função dessa profundidade dela, ela teria chegado há muitos anos atrás? Essa é a sua hipótese? Ou essa base, ou o Bloop, seria o resultado da chegada dessa nave nos anos 90? Bom, baseado no tipo de solo, alguns acreditam que ia poder ter chegado aqui na era pré-cambriana, quando o Brasil, a África e o resto do mundo era só um continente só. Caramba, então chegou há muitos anos atrás. É, há muito tempo atrás. E aí, dessa época em diante, foram surgindo outros filhos, outros povos foram surgindo. Então você está querendo sugerir que essa nave, ou essas criaturas que chegaram nessa nave, afetaram diretamente a formação do planeta? Com certeza. E, de repente, nós somos os intrusos aqui. Então o planeta Terra é deles, não é nosso? Então, quer dizer, nós somos extraterrestres, né? E tem, de certa maneira... Exatamente. É uma coisa a se pensar. Mas quem seria, quem seria que teria provocado esse, esse, esse tipo de, de criação no planeta? Você acredita que são, são os mesmos aliens do tipo do Juca? Qual é a sua hipótese sobre isso? Não. Eu acho que seriam, até, pelo tudo que nós estamos examinando, principalmente com essa ideia de que ele fosse uma espécie de sonda ou um robô, alguma coisa assim, então deve ter um outro tipo de criatura mais evoluída e inteligente para trás do outro. Entendido. E que ainda não surgiu, ainda não temos muita ideia do que é, do que deva ser, né? Mas temos a ideia da tecnologia aplicada, que é muito desenvolvida, muito grande e que pode causar muitos problemas na nossa época, agora, com o que nós temos aqui em mãos para trabalhar. Mas então, coronel, o senhor falou o seguinte, que, fazendo um resumo então da nossa conversa até o momento, vocês sabem, vocês estão com a criatura, o Juca ainda está vivo, vocês já descobriram que ele está emitindo uma frequência de rádio, essa frequência, ela interfere em equipamentos eletrônicos, vocês já conseguiram detectar que provavelmente essa frequência está sendo emitida por uma série de implantes na criatura, não é isso? Exatamente. Esses implantes, eles estariam ligados diretamente a algum tipo de comunicação com a nave, essa nave provavelmente chegou no planeta Terra no período, qual período? Precambriano? Precambriano. Precambriano. E uma vez que essa nave chegou, uma era onde não existiam nem dinossauros, ela afetou o ambiente, principalmente o nosso desenvolvimento, isso, provocou o desenvolvimento, tem provocado o desenvolvimento também do homem, né? Exatamente, o homem atual provavelmente vem vindo através... Tente imaginar que, de repente, toda a nossa civilização pode ter sido projetada de uma certa forma, ou pode ter sido até, de repente, um certo acidente em relação a isso tudo. Isso explicaria também a questão das abduções, né? Das pesquisas alienígenas com os seres humanos. Exatamente. Em tese, eles estariam acompanhando isso. Pode ser uma pesquisa para saber o que se tornou aquilo que foi plantado, né? Ou então, para saber, de repente, alguma coisa que eles precisem e que nós temos. Ou até pior. E aí o senhor me disse que também a relação entre a... a descoberta que a nave obtida em taço alfragoso funcionava com um sistema geomagnético, né, de propulsão, e você estabelece um paralelo entre a anomalia do Atlântico Sul, que é uma anomalia geomagnética no planeta, que se localiza justamente no ponto sobre onde as bases estão enterradas. Exatamente. O senhor me disse também que não é uma base só. O senhor tem conhecimento de quais são os outros pontos onde essas bases estão? Não, não. O senhor me disse também que pretendem fazer as análises de DNA do Juca. ainda não foram feitas. O Vortex me falou que vocês estavam aguardando o melhor momento para fazer isso, em função de ser um tipo de pesquisa mais complexa e tal. Exatamente. Vai ter mais segurança em relação ao que nós estamos mexendo. Entendi. E o Juca está sendo mantido... ele está sendo... onde ele está sendo mantido? Está sendo mantido na base. É uma base militar. Exatamente. Que, obviamente, eu não vou poder falar onde é. Não, obviamente não. Você vai poder ir até lá. Eu posso ir até lá? Você pode até aí. Se você não perceber, receber uma ligação aqui autorizando para te levar até lá. E... e quando que eu vou poder ir? Agora. Agora? Exatamente. Pô, eu topo, cara. Vamos embora. Agora é a hora. Os 15 minutos de fome estão aí. Vou avisar as pessoas aqui. Então, vamos lá. Antes de a gente sair, eu queria perguntar ao senhor. O senhor tem mais algum documento que possa mostrar alguma coisa desse material e tal? Ah, tá. Aqui é o documento da análise. Feita. Tem uma patente, é isso? É uma patente? Isso aqui são outros documentos que a gente... Posso ver? Pode. Pegou em relação às pesquisas que nós estamos fazendo. Mas como é que essas pesquisas, elas são baseadas no aparelho? Exatamente. Ou nos aparelhos. Mas é especificamente com relação ao aparelho de taço fragoso? Não, não. Uma série de números aqui. Não sei se dá pra ver, pra acompanhar pela câmera. Tem um monte de equação de conta aqui. Infelizmente, esse material você não vai poder ficar. Mas você vai receber outras coisas que vão te ajudar a trabalhar. Mas isso aqui, então, isso já mostra que essas pesquisas que estão sendo realizadas pelo grupo do senhor se traduzem, no final das contas, em patentes, né? Em registros e materiais voltados pra indústria armamentista, alguma coisa nesse sentido. Dá pra gente perceber que isso é uma patente americana, né? É. Vamos lá? Vamos lá, então. Então vamos lá, gente. Agora, você vai passar a palma. Tá aqui duas... Que isso, mano? Agora você tem material pra divulgar com mais. É verdade. É tipo... Caralho, é muito doido isso, cara. Coisa mais maluca que eu já vi na minha vida, né? Tá dormindo ele? Não, ele fica sempre assim, calma. Mas ele tá percebendo tudo o que tá acontecendo. Posso encostar nele aqui? Calma. Melhor não. Então... E o escuro? Ele não tem problema nenhum, né? Não. Caraca, que loucura, maluco. Posso chegar mais perto? Não. Vai com calma, então. Pra poder não cestar, porque ele pode reagir negativamente pra câmera. E aquela parada dele falar, cara, viu? Ele é sempre quietinho, assim, no paradão. Ele fica sempre assim. Solta uns... Doido, não tem mais coisas, mas... Não, quase não tem. Ele tá mexendo, hein? Caraca, muito maneiro. Como fede essa parada. Todo babado aqui, ó. Não só babado, como... É como um animal, vai bem que ele tá. Se não tudo tá acontecendo, né? A sala tem um pouquinho antirruxos que ele... É melhor não chamar mais. Pô, deixa eu chegar pra pertinho. Olha isso, mané. Não chega tão perto. Olha pra cá, ó. Caraca. Caraca, 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 caraca Obrigado.